Olá, meus amigos, tudo bem? Ah, pó de ouro no ar, ah, pó de ouro no ar, ah, pó de ouro no ar. Vamos para o nosso segundo podcast. Ah, que coisa boa, eu estou amando os podcasts. Coisa nova, né, gente? Coisa nova, é comigo mesmo. Comigo mesma. Gente, vamos fazer hoje uma técnica infalível, é infalível, isso mesmo. Eu falo para você infalível porque eu faço e não faço sempre, faço de vez em quando, né, no começo do meu sufoco eu fiz e deu muito certo. É o puxão de energia do dinheiro. Eu aprendi a fazer esse puxão de energia do dinheiro com o Axis Consiones, com o Gary Douglas e com o Dr. Dan. O Gary Douglas foi quem recebeu, né, quem recebeu esse conhecimento, um conhecimento do alto, tá, ele foi canalizado, então é verdade, esse conhecimento foi canalizado e dá super certo. O Dr. Dan, quando ele começou a fazer, ele disse que conseguiu manifestar dinheiro após seis meses, diferente de muita gente, porque eu, quando eu fiz esse puxão, eu comecei a manifestar dinheiro rápido. Assim, eu achava dinheiro em escada, achava dinheiro no chão, sabe, o dinheiro vem para você. Ele faz parte do ímã do dinheiro, porque é maravilhoso. Faz, faz 21 dias, ou faz sempre, basta você querer dinheiro, faça. Eles pedem que você faça pela manhã, tá, cedinho. E você vai começar a se surpreender. Você acha dinheiro nas calças, acha dinheiro guardado, dinheiro perdido. Você começa a ficar surpresa com um monte de dinheiro que aparece para você. Mas, vamos lá, fazer o puxão. Desde já, eu quero te falar que todas as vezes que você for fazer, você vem até o canal, faça junto comigo esse puxão, tá, porque sozinho é mais complicado. Não é simples fazer um puxão de energia para o dinheiro. Você realmente tem que vir no canal todas as vezes e fazer junto comigo. Agora, vamos fazer. Eu quero que nesse momento você já marca a data, se você vai começar hoje, já marca. Você agora, você vai tocar no seu timo, pequenas batidinhas no timo, tá? E você vai cumprimentar o seu timo, cumprimentar o seu corpo. Bom dia corpo, bom dia timo, bom dia corpo lindo, bom dia corpinho, bom dia. E você imagina uma bola de energia dourada. Essa bola de energia dourada está na tua frente, tá? E você começa a falar. Bom dia corpo, bom dia corpo, bom dia corpinho lindo. E você para de bater no timo, já foi o suficiente, ele já acordou. Que energia, espaço, consciência e escolha podemos ser hoje? Que energia, espaço, consciência e escolha podemos ser hoje? Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser hoje? Para termos mais dinheiro? Que energia? Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser hoje? Para termos mais dinheiro? Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser hoje? Para termos mais dinheiro? Corpo, o que você quer que eu faça para ter mais dinheiro, mais saúde e mais diversão? Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras e agora você vai começar a puxar energia, puxando energia, puxando energia da esfera dourada. Você vai puxar energia da esfera dourada, você vai puxar energia do centro da terra para você, puxando energia do centro da terra para você. Corpo, quais receitas, fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo? Corpo, quais receitas, fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo? Corpo, quais receitas, fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo? Como eu gostaria que eu fosse a minha vida hoje? Como eu gostaria que eu fosse a minha vida hoje? Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, meu amigo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar até mim hoje? Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar até mim hoje? Corpo, puxa energia de tudo que poderia me dar mais dinheiro, mais saúde e mais diversão, por favor. Corpo, corpo, puxa energia de tudo que poderia me dar mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Puxando dinheiro, puxando dinheiro, puxando dinheiro. Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar em minha vida hoje? Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar em minha vida hoje? Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras para o meu amigo dinheiro. Dinheiro, 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 baixando barreiras para o meu amigo dinheiro passar. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Pode vir dinheiro, pode vir. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo que não permite isso, eu destruo, descrio e revogo agora. E tudo que não permite isso, eu destruo, descrio e revogo agora. Universo, quanta alegria eu posso ter em minha vida hoje. Universo, quanta alegria eu posso ter em minha vida hoje. Baixando barreiras, baixando barreiras. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. E a cada julgamento eu aceito vinte mil reais da minha conta. E a cada julgamento eu aceito vinte mil reais em minha conta. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. E agora, você entre na esfera dourada que está à sua frente. A esfera dourada é uma bola dourada, entre nela, entre nela. Dinheiro meu amigo, dinheiro meu amigo, dinheiro meu amigo. Dinheiro meu amigo, eu aceito você achado. Dinheiro, eu aceito e recebo você doado. Dinheiro meu amigo, eu recebo você em formas de presentes. Uau! Dinheiro meu amigo, eu recebo você em formas de presente. Dinheiro, eu recebo você em formas de prêmios de loteria. Dinheiro, eu aceito, eu aceito e recebo você em formas de prêmios de loteria. Dinheiro, eu aceito, eu recebo você achado. Eu aceito você doado. Eu recebo você na forma de presentes de loteria. Prêmios de loteria. Pode vir, dinheiro, pode vir. Todas as barreiras estão baixadas para o meu rico e amigo e lindo dinheiro. Dinheiro, eu aceito você em forma de alunos pagantes. Dinheiro, eu aceito você na forma de alunos pagantes. Eu recebo você, dinheiro, em joias, em ouro, em diamantes, em pedras preciosas. Pode vir em euro, pode vir em dólar, pode vir em real, pode vir nas moedas mais altas de todo mundo. Pode vir em dinheiro, pode vir em dinheiro, eu já baixei todas as barreiras para você. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Eu recebo você na forma de cartão de crédito. Eu recebo você em forma de cheque. Eu recebo você em forma de herança. Eu recebo você na forma de vendas de imóveis. Eu aceito e recebo dinheiro. Você na forma de vendas de imóveis. Eu recebo. Eu aceito você na forma de alunos pagantes. Eu aceito você, dinheiro, na forma do meu trabalho honesto, que todas as pessoas gostam e que faz esse mundo melhor. Eu aceito o meu lindo e amigo dinheiro aqui na minha mão. Eu aceito você em pix, dinheiro, seu lindo, eu aceito você em pix. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Está feito. Esse é o puxão de energia do dinheiro. Faça 21 vezes pela manhã. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, meus amigos. Tudo bem? Ah, pó de ouro no ar. Ah, pó de ouro no ar. Ah, pó de ouro no ar. Vamos para o nosso segundo podcast. Ah, que coisa boa. Eu estou amando os podcasts. Coisa nova, né, gente? Coisa nova. É comigo mesmo. Comigo mesma. Gente, vamos fazer hoje uma técnica infalível. É infalível. É infalível. Isso mesmo. Eu falo para você infalível porque eu faço. E não faço sempre. Faço de vez em quando, né? No começo do meu sufoco eu fiz. E deu muito certo. É o puxão de energia do dinheiro. Eu aprendi a fazer esse puxão de energia do dinheiro com o Axis Consonis, com o Gary Douglas e com o Dr. Dan. O Gary Douglas foi quem recebeu, né? Quem recebeu esse conhecimento. Um conhecimento do alto, tá? Ele foi canalizado. Então, é verdade. Esse conhecimento foi canalizado. E dá super certo. O Dr. Dan, quando ele começou a fazer, ele disse que conseguiu manifestar dinheiro após seis meses. Diferente de muita gente, porque quando eu fiz esse puxão, eu comecei a manifestar dinheiro rápido. Assim, eu achava dinheiro em escada, achava dinheiro no chão, sabe? O dinheiro vem para você. Ele faz parte do ímã do dinheiro, porque é maravilhoso. Faz, faz 21 dias. Ou faz sempre. Basta você querer dinheiro, faça. Eles pedem que você faça pela manhã, tá? Cedinho. E você vai começar a se surpreender. Você acha dinheiro nas calças, acha dinheiro guardado, dinheiro perdido. Você começa a ficar surpresa com um monte de dinheiro que aparece para você. Mas, vamos lá fazer o puxão. Desde já, eu quero te falar que todas as vezes que você for fazer, você vem até o canal, faça junto comigo esse puxão, tá? Porque, sozinho, é mais complicado. Não é simples fazer um puxão de energia para o dinheiro. Você realmente tem que vir no canal todas as vezes e fazer junto comigo. Agora, vamos fazer. Eu quero que nesse momento você já marque a data. Se você vai começar hoje, já marca. Você agora, você vai tocar no seu timo, pequenas batidinhas no timo, tá? E você vai cumprimentar o seu timo, cumprimentar o seu corpo. Bom dia corpo, bom dia timo, bom dia corpo lindo, bom dia corpinho, bom dia. E você imagina uma bola de energia dourada. Essa bola de energia dourada está na tua frente, tá? E você começa a falar. Bom dia corpinho lindo. E você para de bater no timo, já foi o suficiente, ele já acordou. Que energia, espaço, consciência e escolha podemos ser hoje? Que energia, espaço, consciência e escolha podemos ser hoje? Corpinho, corpo, corpinho. Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser hoje? Para termos mais dinheiro? Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser hoje? Para termos mais dinheiro? Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser hoje? Para termos mais dinheiro? Corpo, o que você quer que eu faça para ter mais dinheiro, mais saúde e mais diversão? Corpinho, o que você quer que eu faça para ter mais dinheiro, mais saúde e mais diversão? Então, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras e agora você vai começar a puxar energia, puxando energia, puxando energia da esfera dourada. Você vai puxar energia da esfera dourada, você vai puxar energia do centro da terra para você, puxando energia do centro da terra para você. Corpo, quais receitas, fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo? Corpo, quais receitas, fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo? Corpo, quais receitas, fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo? Como eu gostaria que eu fosse a minha vida hoje? Como eu gostaria que eu fosse a minha vida hoje? Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, meu amigo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar até mim hoje? Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar até mim hoje? Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar até meu corpo hoje? Por favor, corpo, puxa energia de tudo o que poderia me dar mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Por favor, corpo, corpo, puxa energia de tudo o que poderia me dar mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Então, puxando dinheiro, puxando dinheiro, puxando dinheiro, puxando dinheiro, dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar até minha vida hoje? Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar até minha vida hoje? Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras para o meu amigo dinheiro. Dinheiro, 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 pode vir dinheiro, pode vir. e tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória e tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória e tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória e tudo que não permite isso eu destruo, descrio e revogo agora e tudo que não permite isso eu destruo, descrio e revogo agora Universo, quanta alegria eu posso ter em minha vida hoje Universo, quanta alegria eu posso ter em minha vida hoje Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem E a cada julgamento eu aceito vinte mil reais da minha conta. E a cada julgamento eu aceito vinte mil reais em minha conta. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. E agora, você entre na esfera dourada que está à sua frente. A esfera dourada é uma bola dourada, entre nela, entre nela. Dinheiro meu amigo, dinheiro meu amigo, dinheiro meu amigo. Dinheiro, eu aceito você achado. Dinheiro, eu aceito e recebo você doado. Dinheiro meu amigo, eu recebo você em formas de presentes. Uau! Dinheiro meu amigo, eu recebo você em formas de presente. Dinheiro, eu recebo você em formas de prêmios de loteria. Dinheiro, eu aceito, eu aceito e recebo você em formas de prêmios de loteria. Ah, eu aceito, eu recebo você achado. Eu aceito você doado. Eu recebo você na forma de presentes de loteria. Prêmios de loteria. Pode vir, dinheiro, pode vir. Todas as barreiras estão baixadas para o meu rico e amigo e lindo dinheiro. Dinheiro, dinheiro, eu aceito você em forma de alunos pagantes. Dinheiro, eu aceito você na forma de alunos pagantes. Eu recebo você, dinheiro, em joias, em ouro, em diamantes, em pedras preciosas. Pode vir em euro, pode vir em dólar, pode vir em real, pode vir nas moedas mais altas de todo mundo. Pode vir em dinheiro, pode vir em dinheiro, eu já baixei todas as barreiras para você. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Eu recebo você na forma de cartão de crédito. Eu recebo você em forma de cheque. Eu recebo você em forma de herança. Eu recebo você na forma de vendas de imóveis. Eu aceito e recebo dinheiro. Você na forma de vendas de imóveis. Eu recebo. Eu aceito você na forma de alunos pagantes. Eu aceito você, dinheiro, na forma do meu trabalho honesto, que todas as pessoas gostam e que faz esse mundo melhor. Eu aceito o meu lindo e amigo dinheiro aqui na minha mão. Eu aceito você em pix. Dinheiro, seu lindo, eu aceito você em pix. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Está feito. Esse é o puxão de energia do dinheiro. Faça 21 vezes pela manhã. Gratidão, gratidão, gratidão. E tudo vem a mim com facilidade. E tudo vem a mim aqui. E tudo vem a mim com facilidade. E tudo vem a mim.